Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK e hoje a gente tá aqui no Warzone porque eu quero dar algumas dicas pra você melhorar no jogo, conseguir ganhar mais partidas, upar arma, focar no que é importante e ter um mindset um pouco melhor tanto pra você matar mais como pra você ganhar mais partidas. Porque assim, não dá pra você jogar muito safe sempre, pois você vai ser engolido por alguém que tem uma habilidade maior que a sua. Então você tem que treinar pra ter essa habilidade, pra você perder o medo e sair rushando os caras. E você ser o cara que vai passar por cima dos outros. Começando aqui, uma coisa muito importante são os loadouts. Nem sempre você vai pegar eles, mas é bom você ter eles customizados pra quando você conseguir pegar a caixa, tá? Às vezes você tá correndo, do nada você pega a caixa. Ou você vai lá, tem dinheiro sobrando, você vai lá e compra uma arma das suas customizadas no melhor estilo que você prefere. Seja com menos recuo, seja com mais velocidade, seja com uma precisão maior. Depende do seu estilo de jogo. E aí você fala, CK, mas eu não sei customizar. Quais são os melhores loadouts? Quais são as melhores armas pra eu ter? Então, eu vou deixar o site na descrição que lá eles tem várias armas, tem várias customizações diferentes. E aí lá você pode escolher a arma que você gostar. Eu recomendo uma de jogar de RPK ou com ataque 56, que é muito boa, tá? Ela tá bem forte. E de pistolinha ou sniper, eu gosto de jogar de akimbo e com a nova sniper, que é essa daqui, tá? E aí assim, eu não gosto de ir sempre com uma sniper, eu gosto de sempre mesclar. Tem uma arma rápida e uma arma lenta. Ou duas armas rápidas, dependendo do momento do jogo, eu vou precisar de duas armas rápidas pra troca. Vou ficar trocando muito rápido de muito perto. Então eu preciso de duas armas rápidas. Então nem sempre eu preciso tá com elas no meu loadout, mas na hora de levar, eu preciso encontrar isso no chão. E aqui, sobre customização de arma, eu tenho o que falar pra vocês. As akimbo são muito fortes, tá? Se você nunca viu a akimbo, mano, eu recomendo vir aqui no campo de tiro e mostrar pra vocês. A akimbo são essas duas pistolinhas, quando você segura o botão, mano. Se você segura os dois botões, você derrete os caras de perto. Isso é muito forte, isso é muito rápido, entendeu? Eu consigo finalizar. Aqui a 10 metros, ela ainda causa um dano considerável, né? Mas a longa distância, ela já começa a dispersar muito. Mas ainda mata, ainda mata. Vocês viram que ainda mata. Pra você liberar esse tipo de customização, você precisa um par as armas. Por quê? Porque pra eu conseguir essa arma no nível máximo, eu preciso upar essa e essa daqui. E aí, nisso, eu vou liberando as outras coisas dessa arma. A mesma coisa pra snipers e tudo mais. Se eu vir aqui no armeiro, eu quero estender meu carregador. Quero esse daqui com 9 projéteis. Só que aí, eu preciso estar com ela no nível 24. Então, eu preciso upar essa arma. Como que vocês vão fazer pra upar arma em jogo? Tá? Assim, eu não tenho um multiplayer, você fala, ah, como que eu faço pra upar? Pega a arma que você quer e vai fazer contrato. Vai fazer missão, vai matar bot, tá? E depois você tenta matar player. Usa airstrike, ataque aéreo, drone bomba. Isso tudo faz você upar a sua arma que tá na mão naquele momento. Então, isso te ajuda bastante a ganhar XP pra aquela arma. Isso vai fazendo com que aquela arma upe muito, tá? É bem, né? Não é tão igual o mata-mata, que você vai estar jogando muito com aquela arma. Mas já ajuda bastante, tá? Fazer esse tipo de coisa, tá? Então, principalmente contrato com as armas. Isso ajuda muito. Em questão de pistolinha, mano. Eu, pra upar as pistolinhas, eu recomendo você ruxar. O que é, ah, eu vou ser assimbrinado com uma X-12 na mão. Que é uma das armas que você precisa upar, já que você quer liberar Kimbo. Então, já cai ruxando, mata o máximo de pessoas que der. Morre, vai pro Gulag, ruxa os caras. Cai de novo, já cai ruxando. Morre e fica nesse ciclo infinito. Só que aí você vai precisar fazer algumas partidas sem foco em vitória. Pra você poder upar e focar e fazer missão. Fazer esse tipo de coisa. E as outras partidas, se você for jogar pra ganhar, você vai jogar de um modo diferente. Você vai jogar, tipo, mais estrategicamente. Tendo um mais de 7. Antecipando as jogadas dos seus oponentes e ruxando eles pra não dar a chance deles viverem. E aí eu vou explicar um pouco mais na prática isso durante a partida. E eu vou dando mais dicas lá. Jogar squad é sempre muito bom, tá? Isso daí não tem dúvida. Por isso, você pode ficar renascendo. O seu amigo pode levantar você. Você pode comprar seu amigo de volta. Isso daí não tem, mano, sem sombra de dúvidas, tá? Mas solo é onde você vai aprender mais. Então eu recomendo que você jogue em bastante solo. Porque solo você tem liberdade. Coisa, e você sabe que você nunca vai encontrar duas pessoas contra um. Ou três contra um, tá ligado? Geralmente você vai estar na solo, você vai poder ruxar mais. Você vai ter... Aprender a trocar um pouco melhor. Então jogar solo nesse jogo é muito importante. Ah, CK, mas eu não gosto, tal. Mano, joga uma, duas, três, quatro. Só pra você ir aprendendo. Só pra você ir aprendendo como que é o mindset. Como que você vai pensar pra ruxar o cara, tá? Pra você aprender a mirar melhor. Ter o flick, saber prever. Tipo, ah, o cara correu pras trás daquela casa. Se eu subir nesse telhado, eu tenho visão. Esse tipo de coisa. Vamos chegar lá e eu vou explicar um pouquinho mais como que eu vou pensando dentro da partida. Começar aqui com duas dicas aqui pro lobby interessantes. Aqui você pode upar suas armas, tá? Pegar aqui, ó. Aproveita pra ganhar a XP com as suas armas. Isso daqui é uma coisa bem legal. A arma que você quer upar, você já adianta. Todo XP é válido, tá? Por mais que não seja arma que você queira jogar de fato, já é um XP. E o outro é, utilize isso daqui pra você finalizar o cara, tá ligado? Sabe quando você usa a Fatality, segura, chega pelas costas do cara, segura com V e dá a finalização? Quando você fizer isso, você libera um novo operador. Basicamente uma nova skin pra você poder jogar o jogo. É bem legal. Então, já fica aí a dica. Caso vocês não saibam, tem um operador que só libera fazendo isso. De estratégia, mindset pro começo do game. Que qual é o meu objetivo? Vou farmar, vou upar XP. Mano, vou upar XP, vou cair longe. Vou cair fora da treta. Cair, tentar pegar minha arma. Pegar dinheiro, comprar arma que eu quero upar. E aí eu vou ficar fazendo missão com ela pra eu poder upar minha arma mais rápido. Fechou? Sobreviver com ela. E nisso eu vou conseguir ficar vivo e conseguir upar minha arma mais fácil. Quero treinar briga, quero treinar pancadaria. Quero perder o medo de lutar. Cai nos pontos de treta. Nos centros da cidade, no trem, tá? Eu vou cair no trem aqui, inclusive, pra mostrar pra vocês. Por que que é importante vocês tretarem, tá? Esse jogo, como qualquer um outro, não importa. Você pode campear, você pode fazer o que for. Mas só ganha, cara. Você vai ter o maior número de minhante quando você perder o medo de lutar. Quando você vê um cara e fala, pô, eu vou lá e vou matar aquele cara. E lá e matar aquele cara. Você tem que ela fazer lhe ver esse ponto. Obrigado? Porque o que acontece, né, grande parte... Pegamos aqui, já vamos brincar aqui, ó. Toma, vamos liberar. Vamos, vamos. Combante. Peguei um vant, ó, tem um cara no trem, amigo. Tá aqui na frente, inclusive. Vou pegar ele. Peguei informação. Onde tá o cara? Tô indo pra lá. Matei. Beleza. Entendi. Fechou? Focou o cara, mano. Fuxou o cara, matou o cara. Processo. Belezinha? Tá safe. Agora que eu já sei que não tem mais ninguém aqui, né, pelo menos o meu vant me mostrou isso, eu vou farmar dinheiro e vou comprar um vant. Vou começar a ir atrás de informação de mais pessoas pra eu ir puxar cada vez mais pessoas. Buscar luta, buscar treta, buscar conhecer mais os ambientes que eu vou lutar, tá ligado? Pra eu poder sempre ir melhorando no jogo. Isso aí é uma questão normal. Eu acho que todo o Battle Royale você passa por isso. Caso você não jogue Battle Royale, isso vai te ajudar bastante a melhorar em vários jogos. Fechou? Vamos lá pegar aqui meus vantinhos. Quero colocar meu vant direto na mochila. Dou um tab nele e ele vai direto pra minha mochila, beleza? Bem de boa. Acho que essa aí, por exemplo, é bem melhor do que a outra. Peguei full munição. Belezinha. Eu tenho um vant. Vou bater um vant aqui. Tô chegando perto da safe e tem cara aqui na frente. Show de bola. Sabendo que tem cara aqui na frente, eu já vou atrás dele. Cadê? 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 Ele tá ali. Beleza. Vou sair aqui nesse ponto. Pegar uma graninha. Munição. Sensor prático. Belezinha. Pegar dois estimulantes pra treta. Como não tem bastante choque, não gosto. Agora a gente sobe aqui. O cara tá aqui. Ele tá no chão. Ele tá no térreo. Ele tava comigo, na real. Ele tá aqui. Nessa casa aqui. Sabendo que ele tá aqui, eu vou pegar a informação. Agora que eu tenho um colete. Eu não lembrei. A primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás de um colete. Pessoal, colete é bem importante nesse jogo. E agora você vai pegar a informação. Vocês já sabem que o cara tá ali. Vou jogar um radar portátil aqui, ó. Na porta da casa dele. Ele tá embaixo. A gente vai ter atirado com a outra arma. O cara se explodiu. Eu sei que ele tá ali ainda. Varei, matei, acabou. Simples como matar um cara. Beleza? Peguei dinheiro, peguei informação, peguei tudo. Agora eu vou pra loja comprar meu Vant e ou comprar minha arma, tá? Minha arma de loadout, tá? Apesar de eu não conseguir comprar passiva, né? Eu consigo comprar um Vant e pegar um... Não abriram essa loja ainda. Então ninguém veio pra cá. Quando a loja tá assim fechada, quer dizer que ninguém passou por ela. Quando ela estiver aberta, vou mostrar pra vocês. A gente já passou por ela. Aqui, comprei um Vant, tá? Agora eu vou bater meu Vant. Ó, tem muito bot. Uma coisa que vocês também podem fazer pra upar é matar os bots, tá? Mas temos um cara aqui, dois aqui e um pra cá. Tenho noção de onde estão todos os meus inimigos. Vou no que tá mais isolado. Pois assim eu tenho uma chance de combate melhor. Um X1. Sem alguém pegar e me matar pelas costas, tá ligado? Então fica suave. O cara vai tá ali perto do murão. Eu vou tentar aqui, ó. O cara tá aí embaixo, tá? Lembra que eu já mostrei no último vídeo. Se vocês não viram, vou deixar aqui como que funcionam as bolinhas, né? Se tem setinha pra baixo, o cara tá embaixo. Se tem setinha pra cima, o cara tá em cima. E o cara tá pra lá, tá? Basicamente isso. Vou correr aqui. Beleza. Achei um cara ali, hein? Beleza. Matamos. Show. Vou pegar o dinheiro desse cara aqui. Nosso cara não tinha nada, coitado. O problema é que o cara dali, ele ganhou um vant, ó. Opa. Chamou um cara aqui, ó. Vai, bot. Área alvo marcada. Fogo liberado. O cara se aproxima. Zona segura realocada. É, bot. Tá. Não é player. Tenho que sair daqui o mais rápido possível. Me espotei demais. Comprando essas pretinhas. Necessárias. Vou pra lá. Pronto, vai fechar a safe. Toma cuidado. Safe 2 e 3 é perigo eminente, pois você vai ter que encarar. Você pode cair no drop, tá? Vai lembrar que o airdrop, ele cai depois da safe 3. O loadoutzinho. Então, toma cuidado. E se o cara fez nessa base, como eu sei que ele fez, aquela base serve de spot sempre que ele quiser. Então, ele tem essa vantagem aí, né? E eu vou ter que correr no aberto. Essa é a minha grande desvantagem no momento. Mas tá tudo bem. Se joga aqui, ó. Lá, ó. Peixinho. Neymar é bom em soltar o peixinho. Opa, tinha um caralhinho. Vi um spotzinho ali, mas tá bom. Tentar correr aqui e tentar pegar essa próxima loja. Essa próxima loja vai ter muita treta, ó. Já tem cara ali, ó, inclusive. Tá vendo? Os caras estão indo lá. Porque todo mundo quer, mano. Todo mundo quer. É aquele negócio. Todo mundo quer. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer. Entrei nas casas. Toma cuidado. Pega o loot. Porém, coloca uma trap. Tá? Porém, fica com a sua arma de ação rápida na mão. Isso é uma coisa que eu não falei. Você sempre tem que levar duas armas. Uma arma de ação lenta pra longas distâncias e uma arma de ação rápida. Essa é minha arma de ação lenta. Essa é minha arma de ação rápida. Tá? Você tá vendo como eu puxo ela mais rápido? Então. A mesma coisa, tá? Você tem que ter essa noção. Pois você tem que saber que de perto você não troca com a outra arma. Com essa arma aqui. Essa arma aqui, ela leva muito tempo pra trocar. Então, eu não vou... Eu vou evitar trocar com ela. Depois daqui equipado. O cara pulou aqui na loja. Ele tá aqui do lado. Provavelmente ele vai comprar alguma coisa. Eu vou sim jogar inteligente. Chegou essa altura do campeonato. Tem 50 players. Você tá encaminhando pro late game. Encaminhando pro late game. Já já fecha o Gulag. E você não tem mais acesso ao Gulag. Então, toma cuidado. Tá? Você tem que saber escolher as trocas. Porque por mais que você seja um ruchador nato. E que vai matar os caras e tal. Que a sua ideia é trocar. Você tem que trocar de forma inteligente. Senão você vai ruchar alguém. E outro cara vai te ruchar nas costas. E aí, você não quer isso, né? Você quer saber aonde estão os seus inimigos primeiro. Pra depois você trocar. Por isso que o Vanty é uma das melhores coisas. E por isso que o Warzone 2 tá um pouco mais equilibrado. Pois a galera não tem Vanty à torta e à direita. É um Vanty por loja. Ou se você achar no chão, tá ligado? Então, o Vanty é uma preciosidade. Insana. Bela compra. Vou fazer o seguinte. Vou comprar um Vanty. Hum, faltou pouquíssima grana, cara. Tô muito pouca grana. Ai, consegui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Comprei a minha arma. E vambora. Agora eu sei onde tem cara, ó. Tem muito cara aqui. Tem um bote. Um cara, um cara. Tá? Então, eu sei onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Os caras estão em cima dos telhados. Então, eles têm vantagem. Tá? Pelo menos o cara daqui tem vantagem. Então, tomar cuidado. Tenta ir pelo negativo dele. Não recomendo fazer isso que eu fiz agora. Fiz besteira. De abrir a porta que nem um louco. Tem cara brigando aqui na frente. O cara pegou uma motoca. Correu pro outro lado. Inteligente. Nossa, jogo maravilhoso. Deixa eu usar isso aqui. Com isso, eu consigo ver onde tem inimigos. Tá? Isso aqui é como se fosse um Vanty. Só que você tem que utilizar ele. Né? A gente tem botezinho pra cá. O cara daqui foi embora mesmo. Né? Então, eu tô mais tranquilo com isso. Tem cara brigando aqui. Eu vou deixar o drone estacionado e vou embora. Por quê? Porque é isso que o Brasil precisa. Precisava dessa vitória. Eu precisava achar as caixas. Já pegaram todas as caixas que caíram. Então, ou eu acho uma caixa aleatoriamente no mapa. Que eu não vi a localidade dela. Ou eu vou sofrer um pouco. Nem atira no bot. O botzinho tá atirando em você. Ignora e vai embora. Por quê? Porque você vai se espotar de besta. Então, se você atirar ali... E os caras estão com a passiva, talvez o drone não reconheça mais eles, tá ligado? Por isso que talvez não tenha ninguém. Se os caras pegaram o loadout, né? Se os caras pegaram a classe de fantasma, eles não são mais espotados. Então, você tem que tomar cuidado aí. Todo lugar agora é perigoso. Ó, tem um cara de carrinho aqui na minha frente. Vou embora. Eu estou muito no aberto. Não gosto disso. Porém, não tem muita opção. Vou ter que ir mais pro meio da safe. Já que eu não achei a caixa do loadout. Agora você vai começar a treinar, ó. Você viu? Começou a cair um monte de gente do gulag aqui, ó. Então, você sabe onde tem cara. Não deixe esses caras ficarem nas suas costas. Chama eles pro X1 antes deles virem. Você não tem sniper, mas... Ah, não, não... O que? De onde está esse cara? Vou embora daqui, porque eu não quero comprar treto com aquele cara. Está muito longe pra mim. Eu vou voltar contra esses caras antes daquele cara lá. Por quê? Porque esses caras vão ter que correr do gás. E eles vão pegar minhas costas em algum momento. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu tenho que fazer também é trocar de arma. Por quê? Porque eu estou com duas armas do mesmo tipo de bala. Então, quer dizer que eu tenho menos munição para as duas armas. Se eu tenho uma desvantagem. Porém, o jogo é muito bom. E ele me deu outro drone. Restam 10 só. Caracas. Beleza. Show de bola. Chegamos no late game, pessoal. Perrou. A gente não tem a classe. Mas dá pra gente tretar. A gente tem uma arma boa. Temos loot. E não precisou ser uma treta insana, tá ligado? Não fiquei tretando insanamente, pois... O jogo não pediu isso. Se eu pegar os caras no aberto, eu tenho ataque aéreo. Tá? Eu só não posso morrer primeiro. Tipo assim, se os caras não me verem, eu estou... Eu estou feio, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou tentar deitar aqui. Aproveitar que eu estou safe. Vou bater meu drone de reconhecimento. E tentar ver os caras, a posição deles. Nossa, achei uma caixa. Show de bola. Vou conseguir pegar meu loadout. Caraca, já não achei ninguém, velho. Eu acho que está todo mundo de passiva já. Achei um cara lá no fundo, lá. De carro. Fazer isso aqui. E eu vou pegar... Pegar a minha M4. Por quê? Porque a minha M4 está setada para uma distância um pouquinho maior. O cara pegou um ataque dele. Vou pegar aqui o ataque de volta. Tá? Então, tipo assim... Ah, você calma. São duas armas iguais. São. Mas... A minha... Essa daqui está para perto. Está de saque rápido. E a outra está de dano de longe. Então, vale a pena, nesse late gamezinho, você fazer isso. Perdi meus estimulantes? Não. Tem o estimulante aqui. Show. Agora eu tenho que saber escolher minhas tretas e entender onde os caras estão. Ó. Manda um morteiro. Mandei um morteiro aqui, ó. Tem que matar aquele cara. Aquele cara é o ruchador da partida, ó. O cara está ficando no gás 30 dias. Matei. GG. Vou pegar a Rai. Pegar a Rai com a arma de curta. Mudei para a longa. Vou dar uma olhada. Olhei. Não achei. Vou ficar aqui. Esperar um pouquinho. Ver se não tem cara em cima, né? Os caras podem estar dentro da casa. O que provavelmente estão. Ó. Não está ali. São três, né? Um está ali e o outro está... Deve estar atrás do muro. O que acontece? Vou para a troca de curta. Vou para cá. Jogar para cá. Um pouquinho. Vou bater minha adrenalina. Danifiquei a placa de um. Recarrega. E vai. Joga na inteligência. Eu não sei onde está o outro ainda. Essa é a minha preocupação. Bati. E vou jogar aqui o meu espotador. Não espotei. Não sei onde o cara está. O cara pode abrir. O cara pode estar no meu negativo. Não está. Beleza. Sef vai correr para o lado do cara. Azar o nosso. Fica de olho. O outro está aqui atrás. O outro deve estar aqui na casa. Matamos. Eu parei para recarregar. Eu podia ter trocado de arma. Eu vacilei. Eu vacilei. Mas tem que pegar o segundo lugar. Você precisa parar. Jogar. Cadenciadamente. Caso você queira chegar no final. Mas caso você queira jogar rushando. Você não pode. Você só precisa pegar a informação. Porque ter Vant. É ter informação. Pelo menos até o pessoal não ter loadout. Quando o pessoal não ter loadout. Aí. Eles ficam invisíveis a Vant. E aí você corre risco. Se você ficar passeando de um lado para o outro. Então você tem que confiar muito na sua visão. E não na sua audição. O jogo. Ele tem vários bugs sonoros. E você nunca vai identificar um cara. No andar de cima. Ou de baixo. Dependendo de como que está. O lugar que você está. E tudo mais. Então. Presta mais atenção na visão. Do que na audição. Que isso mano. Vai te garantir muita coisa. Acho que dá para vocês entenderem. Mais ou menos. Como que vocês vão jogar. Caso vocês queiram. Sobreviver até o final. Caso vocês queiram aprender a tretar mais. É basicamente isso. Eu vou tentar fazer outros vídeos. Se vocês quiserem outros vídeos de Warzone. Comenta aí embaixo. Eu trago para vocês. Caso você não se inscrever ainda no canal. Se inscrever. Para ficar por dentro de todos os vídeos. E todas as novidades. Aqui do Warzone. E do Overwatch. Caso você que acompanha o conteúdo de Overwatch também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Valeu. Falou. É nóis. Fui.